Nós estamos ao vivo aqui de novo, aqui do Mineirão, conversando com o presidente da Fidelidade da Nação Mineira, Adriano. Adriano, primeiramente, dizendo a você uma boa noite e parabenizando você pela mudança para o campeonato. Pelo menos agora o campeonato primeiro parece que vai ter um canal certo. Boa noite, Rubens. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Imperatriz. Eu é que agradeço a presença de vocês aqui no evento. Sim, um desafio muito grande. Esse ano conseguimos uma tabela que pôde alinhar interesses de praticamente todos os clubes do Estado. Então, teremos o campeonato retornando em parte à nossa fórmula antiga, com 12 clubes se enfrentando em busca das vagas nas semifinais e depois disso nas duas grandes finais. E, paralelamente, aquelas equipes que ficarem no quinto, sexto, sétimo e oitavo lugar vão disputar o Troféu em Confidência. Uma taça criada justamente para tentar valorizar o nosso futebol do interior. Então, acredito eu que ficou de bom tamanho. Isso também atendeu a uma demanda dos clubes por mais calendário. Então, aquelas equipes que estiverem disputando grandes competições, provavelmente, terão as 15 datas preenchidas ao longo do nosso tempo. Presidente, a Federação Mineira sempre inovando. Várias vezes a gente vem acompanhando o treinamento dos apos da preparação. Como vai ser a preparação dos apos do 2020 esse ano? Esse ano nós tivemos algumas inovações. Mudamos a nossa comissão de arbitragem. E ampliamos o número de profissionais lá. Temos agora atos que foram FIFA, CBF, instrutores da CBF, enfim, vários profissionais que estão tentando desenvolver ainda mais a nossa arbitragem e levar a um patamar cada vez mais alto. Esse ano tivemos também uma série de jogos preparativos para desenvolver os nossos novos atos que vêm sendo realizados ao longo de todo esse segundo semestre. E teremos agora, em dezembro, a nossa pré-temporada da arbitragem com a presença de profissionais da CBF aqui para ministrar palestras e colaborar no desenvolvimento da nossa arbitragem. Esse ano você inovou a Federação com o Campeonato Mineiro Amador e o Feminino. Está sendo também um sucesso. Fala um pouco como foi esse ano e o que você espera para o ano 2020 para o Amador? Olha, esse ano a gente teve a grata surpresa de conseguir realizar, de fato, o primeiro Campeonato Mineiro do Futebol Amador. Acredito eu que foi um primeiro passo. O Futebol Amador precisa de um olhar diferenciado da Federação e é isso que nós temos tentado fazer ao longo de todos esses anos. Então tivemos esse primeiro torneio que foi um sucesso. Estamos agora já conversando com alguns parceiros para tentar trazer novidades para o ano que vem. E eu tenho certeza que a cada ano é um torneio que tem tudo para crescer e será muito disputado nessa próxima edição. Paralelamente a isso, teremos agora, amanhã, quinta-feira, o conselho técnico do nosso DFAC, o Campeonato da Capital. Esse ano preparamos uma apresentação especial. Eu vou conduzir o conselho técnico pessoalmente. Quero conversar com os clubes sobre fórmula de disputa, sobre o regulamento do campeonato, desgura, transparência, enfim. É a Federação tentando estar cada vez mais próximo do futebol amador para, sim, compreendendo, de fato, quais são as necessidades desses clubes, conseguir fazer uma competição que atenda aos endereços dos nossos filiales. Última pergunta, tem alguma novidade do campeonato sub-9, sub-11 aí da Federação com o ano de 2020? Olha, por enquanto não. Nós ainda estamos em novembro e até o presente momento nenhuma novidade não. Quem sabe aí no futuro. Tá certo. Acabamos conversar aqui com o presidente Adriano Arro, muito obrigado e que Deus abençoe você. Feliz 2020. Eu é que agradeço, que Deus abençoe a todos nós e o 2020, excepcional para todos. Muito obrigado. Tá certo. Acabei de conversar aqui com o presidente da Federação Mineira, Adriano Arro, que falou sobre os campeonatos, amador, profissional, também falando aí em preparação da arbitragem. Repórter Rubens, que vem para a Rádio Viral.